O caso agora envolvendo os militares do 1º Batalhão lá de Itajaí, porque tivemos um mandado de prisão preventiva e mandados de busca e apreensão contra os militares envolvidos naquela cena que com certeza vocês acompanharam aqui na nossa NDTV e também repercutiu de forma negativa para o nosso Estado em todo o país, aqueles moradores de situação de rua que foram levados até o município vizinho balneário. A Juliana já está com a gente, tem mais detalhes então dessa investigação que é da Corregedoria, né, Ju? da Corregedoria da Polícia Militar, comando da PM e agora resultando no mandado de prisão e mandados de busca e apreensão. Juliana Senem, uma ótima tarde de sábado, a informação ao vivo no balanço é contigo. Oi, Zanotto, boa tarde para você também, para todos, isso mesmo. Ontem a Polícia Militar deu cumprimento aí desse mandado de prisão preventiva contra um policial militar e também seis mandados de busca e apreensão contra outros PMs que fizeram parte aí dessa operação que não foi oficial, né, foi orquestrada por eles mesmos, sem o comando, sem o aval do comando aqui da Polícia Militar do 1º Batalhão da PM de Itajaí. Essa situação que aconteceu no dia 31 de outubro, a gente lembra, né, tem uma imagem flagrante que mostra viaturas escoltando essas pessoas em situação de rua sendo expulsas de Itajaí e levadas lá para a BR-101, já no limite, com Balneário Camboriú. Cerca de 18 pessoas em situação de rua estavam no local, foram atendidas pela assistência social de Balneário Camboriú, relataram, inclusive, algumas delas que chegaram a sofrer agressões por parte dos policiais e que estavam impedidas de voltar aqui para Itajaí. Depois dessa situação, dessa repercussão negativa, como você disse, que chegou a ser noticiada de forma até nacional, a Polícia Militar abriu inquérito na Corregedoria para investigar esse caso e ontem, então, esse policial militar, que teria sido responsável por essa operação, que não foi oficial, ele, então, foi detido, está preso de maneira preventiva e outros seis mandados, como eu disse, de busca e apreensão, foram feitos também na tarde de ontem. As ordens judiciais foram requeridas pela Corregedoria-Geral da PM de Santa Catarina, após a manifestação favorável do Ministério Público Estadual e deferidas pelo Juiz da Vara do Direito Militar da Comarca da Capital. O inquérito policial, ele apura a conduta desses policiais. É muito importante dizer que não teve a participação do comando. O comando, inclusive, mandou uma nota no dia anterior, foi avisado dessa situação que aconteceu por meio da imprensa, que logo depois que a Secretária de Assistência Social de Balneário Camboriú ligou para os veículos de imprensa, noticiando que tinha acontecido os veículos de imprensa, então, entrar em contato com o comandante, ele ficou sabendo dessa situação e gerou toda uma repercussão negativa. O Ministério Público está acompanhando esse caso e a gente lembra que quando envolve policial militar, então, eles ficam presos nos batalhões. Eu perguntei para o comando da Polícia Militar aqui de Itajaí onde estaria esse policial, se ele está aqui ou em alguma outra companhia da região, mas não obtive ainda essa resposta. A nota da PM, inclusive, diz que por se tratar de uma investigação ainda em curso e de cunho sigiloso, não serão repassadas mais informações sobre o risco de prejudicar o andamento da investigação. A gente lembra também que uma informação que é importante dizer, que além do comando, os oficiais da Polícia Militar aqui de Itajaí, eles também não sabiam dessa situação toda, no dia em que aconteceu essa operação clandestina de expulsão das pessoas em situação de rua. Foi feita durante a madrugada, logo depois do período em que o oficial de dia já tinha saído. Então, é uma situação realmente atípica que pegou o próprio comando da Polícia Militar de surpresa. Esse caso está sendo acompanhado, como eu disse, pelo Ministério Público e também pela Corregedoria da Polícia Militar na capital. Volto com você.